Salve, salve galera do canal, estamos começando mais um vídeo aí e hoje eu estou preparando um fícato aqui de boi para mim pescar amanhã no rio esse aqui eu vou fazer diferente, esse aqui eu só vou deixar no sol e esse daqui eu cortei ele em pedacinho, assim, tirinho e estou colocando ele no açúcar que é para ele dar uma endurecida para o peixe não conseguir tirar ele fácil do anzol eu boto ele no açúcar ali, dá uma mexida nele para ele ficar assim, aí depois você leva ao sol ou bota no forno ou no microondas e deixa esquentar até ele ficar mais douradinho aí a hora que estiver pronto eu mostro para vocês enquanto isso eu vou preparando esses aqui e esse daqui, lembrando, esse daqui eu só vou colocar ele no sol para ele dar uma secada para ver a diferença desse daqui para esse outro aqui galera então tá galera, aí está as tirinhas que eu cortei botei em cima desse papelão aqui, no caso só para botar ele no sol e lembrando galera, se você for colocar ele em casa que você tem um gato ou tem um cachorro sempre bote longe do alcance do gato ou do cachorro porque senão pode acontecer dele estar comendo a sua isca você ficar sem isca para pescar aí eu vou colocar no sol ali agora para vocês darem uma olhada ali eu vou deixar de hoje, eu acho que até amanhã que amanhã eu vou sair e vou ver como é que ele vai ficar então galera, esse daí é o figo que eu despendurei ele no sol no varal, aqui perto de casa botei ele longe do alcance dos cachorros ou de gato botei ele bem alto e no caso se você quiser fazer ele no forno também você pode colocar ele no forno e deixar ele dar uma douradinha em cima para ele dar uma secada nesse sangue dele porque todo pescador sabe que pescar com figo qualquer outro animal vem e tira ele ligeirinho, qualquer peixe arranca ele ligeiro e esses aí galera, eu botei em cima dos telhados também botei esses pedaços de brasilite nos lados ali que se caso vinha algum vento não acontecia de derrubar para o chão e botei bem no sol onde o sol hoje está bem quente galera e eu acho que não tem perigo de pegar a bareja